Que elas não necessariamente estão ali por um propósito literal. Não é bem uma alegoria porque eles realmente não podiam comer aquilo, sabe? Entendeu? É o que eu quero dizer. Há uma literalidade, mas há um símbolo em cima daquilo, entendeu? Sim, entendi. Mas é claro que aquele símbolo está lá para um propósito maior. De comportamento social, não necessariamente uma parada tipo... Nossa, o camarão ofende a Deus, o que é isso? É, então, as questões das histórias de Jesus não podem ter algo assim também? Há algumas coisas que estão ali, mas não são realmente aquilo, mas estão ali por causa do contexto da época, era a melhor forma de explicar para a galera. Então, eu consigo concordar com isso quando a gente olha para questões mais pontuais do Antigo Testamento. Porque o texto já diz isso. Ele deixa claro que é isso muitas vezes. Entendi, entendi. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente já tem um padrão mais global para todos os povos até o fim dos tempos, digamos assim. E que são padrões mais simples, não é? O Novo Testamento não é cheio de ritualística mais, porque a ritualística era uma sombra que apontava para uma coisa mais concreta, que era a nossa maldade diante de Deus e a gente precisa de uma pureza que provém do poder de Deus em nossa vida. Esse é o relato que está escrito, não é? E a grande pergunta é, tudo bem, as testemunhas disseram isso, mas essas testemunhas são confiáveis? Tudo bem, eu acredito que Pedro acreditava. Eu acredito que Paulo acreditava. Mas essa galera estava doida, era um judeu, foi enganado, sei lá. Só que essa galera não eram só testemunhas confiáveis, porque estavam lá e viram isso tudo. Ah, mas a Bíblia foi escrita, na verdade, milhões de anos depois? Não, a gente tem manuscrito no século I. E o cara dizia que era Paulo. Isso era entregue nas igrejas e era transmitido entre as igrejas. Havia várias testemunhas para dizer que aquela carta era de verdade, daquele personagem. O processo de formação do Cândalo do Novo Testamento foi isso. Foi as igrejas dizendo, não, tem essa carta de Paulo aqui, que todo mundo aqui conhece. Paulo mandou, tá aqui a assinatura de Paulo e só fizeram juntar essas cartas. Mas você acredita nessa verificação burocrática da igreja? Então... Você não acredita que tem um telefone sem fio do caralho? Cara, no período primitivo eu acho difícil, porque havia muito texto rejeitado. Porque a percepção do Cândalo do Novo Testamento se deu através de um processo muito simples. Os apóstolos morreram, depois que eles morreram e disseram, pô, tem que juntar a mensagem desses caras. Então, eles viviam escrevendo cartas para as igrejas. Então... E as cartas eram circulares, né? Ia para uma igreja, ia para outras e ficava circulando. Faziam cópias das cartas para lá em outros lugares e tal. Então, ah, vamos juntar o que a gente tem aqui. Então, tinha três coisas que eles procuravam. Tinha que ter traços de apostolicidade. Não é a carta do Chico das Couves. É de um cara que estava lá ligado a Jesus. Tinha que ser de uso corrente das igrejas. Não podia ser, eu tenho uma carta de Paulo aqui, do meu bolso, que só eu conheço, ninguém mais viu. Aí, não sei, né? Paulo mandava umas cartas assim, o negócio era para todo mundo. E tinha que ter coerência interna e externa. Os textos tinham que estar dentro daquele corpo de doutrina que era comum e conhecido de todo mundo. Esse é um processo muito simples. Um monarca que morre... E, pô, cara, monarca, vamos juntar aqui todas as entrevistas do monarca. Eu estou simplesmente selecionando tudo ali, junto ali e está aqui. Não, meu, tem uma entrevista aqui do monarca aqui com a voz de pato. Não é que, na verdade, o monarca fala com a voz de pato que eu juntei aqui, está meio picotado e tal. Mas é de verdade, hein? Mas ninguém assistiu esse negócio aqui, está meio estranho, não parece o monarca falando. E se rejeita, entendeu? Se junta... Então, o processo de formação do cano do Novo Testamento não foi tão burocrático, era um processo muito simples. Mas esse processo aí, eu entendo, eu concordo que ele deve ter... Eu visualizo, mas eu vejo esse processo, não é um processo infalível. Eu acho que muita informação... Algo vai se perder no caminho. Se perder, com certeza. As coisas vão se mudar de alguma coisa... Eu não sei, eu só não... O meu ponto, o meu argumento é... Eu ainda estou construindo aqui a resposta. Claro, claro. O meu argumento... Desculpa. Não, não, tudo bem. Flow é isso, eu sei. O meu argumento é... É difícil você pegar e falar que em dois mil anos, a mesma mensagem de dois mil anos atrás se manteve 100% fiel do que era até agora. Eu acho que é, tipo, impossível isso. Você acha que o texto se perdeu? É, alguns textos se perderam, algumas coisas foram colocadas que não eram cano, até, porra, sempre tem Star Wars aí, né? Que é uma puta história. Aí os caras pegam, compram a licença, aí lançam outra parada do Star Wars, de repente tem 20 histórias do Star Wars. Aí um cara que é fã, pega e cria uma fanfiction do Star Wars. Imagina isso em dois mil anos, sem internet, sem digitalizar, sem ter carta, tudo de boca a boca. Não, carta tinha. É, mas mesmo assim, muitas cartas se perderam. Sim, mas se perdeu, certamente se perdeu várias coisas. E vai saber quem transcreveu, se transcreveu certo, às vezes errou, não de propósito, entendeu? Esse é o único argumento. Existe uma ciência que lida justamente com isso, se chama crítica textual. Você tem ali as cartas do Novo Testamento e elas são copiadas, copiadas e copiadas e recopiadas. E existe hoje a capacidade de a gente remontar o Novo Testamento através de todas essas cópias. Como documento histórico, o Novo Testamento é o documento mais historicamente confiável do mundo. Segundo as associações que registram o número de manuscritos do Novo Testamento, a gente tem cerca de 6 mil manuscritos gregos do Novo Testamento. Dá alguns milhões de páginas de Novo Testamento. O segundo documento grego, documento antigo, com o maior número de cópias, se não me engano, tem cento e poucas. Fora isso, fora as cópias gregas, a gente tem as cópias cópitas, a gente tem as cópias pro latim, tem os comentários que os primeiros pastores faziam dos textos das cartas. A gente consegue remontar todo o Novo Testamento só dos comentários que... só das pregações que faziam em cima do texto. Então, outros julgam que juntando todos os manuscritos, a gente tem mais de 100 mil manuscritos do Novo Testamento. Só do Novo Testamento. Isso é o documento histórico com a maior possibilidade de verificação de fonte que existe no mundo. Então, quando diz a gente... Esses manuscritos existem. Existem. Tem uma instituição americana que está digitalizando todos eles. Eles são meio espalhados pelo mundo em bibliotecas diferentes. E hoje em dia você acessa vários deles na internet. Da hora, isso é legal. Então, eu entro, olho lá e tal e confiro. Existem diferenças entre alguns manuscritos. Você diz, ah, mas o cara copiou errado. E sim, você pega os manuscritos e um pulou uma palavra que o outro não tem. Um escreveu uma palavra errado. Um tentou corrigir um negócio que ele achou que estava meio errado e botou assim. Só que a gente tem tanta cópia que é fácil averiguar qual é o texto original. Entendi. Cara, olha só. É cor de Deus isso aqui, viu? Foi o Senhor Jesus. Eu trouxe um livro para vocês aqui. Eu vou dar já. Até esqueci. Eu vou ter que ir do lado aqui e esqueci completamente. Mas eu trouxe a minha malinha na malinha que eu coloco nesse cor do trabalho, sabe? Aí está aqui o meu iPad e tal. E eu tenho aqui um novo taxamento grego. Caralho, da hora. Deixa eu explicar esse processo para ti. Quando o Novo Testamento, você tem lá um monte de documento, um monte de papiro antigo que não tem os papiros antigos. O que é que as equipes fazem? Várias equipes de especialistas pegam esses manuscritos todos, mapeiam e comparam e tentam bater qual é o texto original, não é? Isso é um Novo Testamento grego, né? Nestléado em versão 27. Tentaram na 28 já, mas eu não comprei. Eu uso no computador. Aí está aqui. É grego? Grego, está grego. Por que você tem um livro em grego? Está para ler. O livro é grego? Você lê em grego? Leio. Eu não sou lá um grande erudito, não. Tá.